Olha pessoal, estou filmando aqui com a SJ6 Está com pouca claridade aqui dentro da sala, mas Só para ter uma ideia aí, a SJ6 Vou fazer o teste dela com a case Caixa de tanque Com ela fechada, o ambiente livre assim, só para testar o áudio E depois eu faço com a SJ4000 Wi-Fi, que é a case da SJ4000 Wi-Fi Dessa cidadã aqui E eu vou mudar, conforme mudar de câmera, eu vou mudar aqui esse papel Botar a SJ4000, depois no lugar da SJ6 Então, vamos lá aos testes Primeiro eu vou dar o play aqui na música com a SJ6 Ela está fora da case Daqui a pouco eu ponho ela dentro, para vocês terem uma ideia Sem case, né? Agora eu vou adicionar a case dela Baixo estante Pronto Está dentro da case agora Agora a SJ4000 Wi-Fi É fazer o teste dela com a case Vou botar a música aqui para eu tocar Sem a case, depois com a case Sem a case, né? Sem a caixa estante Agora eu vou adicionar a caixa estante Agora vou tirar a tampa da caixa estante Tchau, tchau.